Sobre o mesmo assunto, só mudou de casa para um outro local, né? Agora o estabelecimento comercial. A polícia procura por um homem que assaltou um posto de combustíveis no centro de Laginha. Isso foi nessa segunda-feira, né? O suspeito estava armado com uma faca. O crime foi registrado pelas câmaras de segurança. Eu vou chamar a Vivian Dias que vai contar detalhes sobre esse crime. Sim, já virou aí. Boa tarde, Vivian. Oi, Nico. Boa tarde. Olha só. Imagens do circuito de segurança registraram o momento da ação. O frentista está lavando o posto. No momento em que chega um homem, ele usa uma blusa com capuz, ele carrega um litro na mão. Mas o que chama ainda mais atenção é que este homem usa uma sacola nos pés. Ele aborda o frentista, ele simula estar armado. De acordo com a ocorrência, ele fugiu, levando em torno de 300 reais em dinheiro. O crime foi durante a madrugada, por volta de 4 horas da manhã, no bairro Novo Horizonte. Em conversa com a polícia, a vítima contou que durante a abordagem, né? No momento em que o suspeito abordou a vítima, ele já disse de cara que não queria gasolina, e sim dinheiro. Agora a polícia faz buscas para identificar e prender o suspeito do crime. Mas a minha dúvida, Nico, é a seguinte. Por que ele usava uma sacola nos pés? Volto com você. Ô, Vívia, obrigado por sua informação aí. Agora, me chama a atenção. Você reparou as imagens, Vívia? Vívia, que o homem está com uns treinos no pé lá. Olha lá. O que que... É. É. Ah, ele chega, Jarão, com uma garrafa. É tipo que vai abastecer, né? Vocês repartam. Volta o começo da imagem, Jarão. 3h46 da madrugada, né? Ah lá, tipo assim. Ô, não sei o quê? Ah, tem sim. Aí ele arranca a faca lá, ó. Ó. Não, me passa tudo que está aí. Espia, gente. Nossa, Deus do céu. Obrigado, viu, Vívia? Sem informação. Vem comigo aqui, Jarão, ó. O que que você fez? Olha lá o que o Lamonier fez comigo. Por que que esse aqui tem que usar esse aqui agora, Jarão? Que o homem usou lá no negócio. O rapaz chegou lá no posto assim, ó. Pra não sujar. Será que era tênis branco, Jarão? Lá no Nieme. Aí é pra eu fazer assim, Jarão? Pra não sujar o Lamonier, o sapato? As pessoas tão andando assim na rua agora? Isso era antigamente, ó. Quando eu ia descer as vielas do Carapina pra ir pra escola. Estudava lá no Teotônio. Aí chovia, meu amigo. Olha lá. Aí o barro. Pra não sujar o sapato da gente. Quem morou nos morros aí deve estar pensando. Eu não me começo com a minha setinha. Eu morei no Carapina. Tá achando o que, Jarão? Aí descia lá. Você tinha que descer assim. Aí sujava tudo de lama, Lamonier. Só a sacola. Aí lá embaixo, onde tem o negócio certinho. A rua tá pavimentada. Aí lá você olhar pra um lado e pro outro. Todo mundo tava fazendo isso mesmo. Porque dá uma vergonha danada, né? Aí você vem aqui. Não, o Lamonier amarrou. Não é assim que amarrava, não, o Lamonier. O Lamonier amarrou o trem mesmo. O Lamonier faz uns negócios comigo aqui. Ele amarrou o trem três vezes, Jarão. Como é que eu vou... Ah, essa sacola já foi sacola um dia. Aqui. Tá lá. É. Põe aí. Olha lá, Jarão, homem. Olha lá. É porque o chão tava molhado, né? Ah, ele não queria molhar o sapato. Mas é bem folgado também, né? Ah, é bem folgado.